Aliás, ô chefe, eu fiz aquele negócio de meia nove lá. Ah, você fez? Vamos, ganho! É isso, porra, por isso que o Santos tá ganhando o caralho. Eu fiz aquele negócio lá, é foda. Mas o meia nove de cu, você já foi no hardcore ou no... Mas calma aí, calma aí, calma aí. O cruzamento foi na puta que pariu, calma. Conta um pouquinho pra gente. Não, eu fiquei só assim, meio assim, porque tipo... Abre a enquete, por favor. Abre a enquete, diretora, se vocês acreditam que o nosso narrador fez o meia nove. Abre a enquete, pra ver se o público acredita nisso. Não, eu fiz, eu fiz. É, sério, é o mesmo. Como é que foi? Mas como você chegou na sua esposa, foi com a sua esposa, né? Foi. Não, só pra deixar claro. E como você chegou na ela, foi assim, tem um negócio indiferente aqui pra gente. Não, eu mostrei o corte. Ok. O corte lá. Qual o corte? Ela falou, vamos fazer? Eu falei, beleza, mas como é que é? Ela sabia, mano. Eu fiquei meio... Ela já sabia, eu ganho. É, mano. Fiquei assim, mano. A informação que eu tive, porque a gente é da igreja, é que eu tinha casado em virgem também. Mas peraí. É, mano. Ela já sabia muito, velho. Ela já tava ligada ali. Amor, vamos fazer o mesmo? Bora, eu gosto muito. Peraí, peraí. Tempo, tempo meu aqui. Peraí. Ela já sabia, você chegou, vamos fazer? Ela falou assim, eu já sei. E aí? Não, assim, ela falou, vamos e tal, e já começou a posicionar e tal. Tá. E aí? Não, e aí não vou contar o resto. Não, você vai ter que contar o resto. Mas você gostou? Achei, assim, é... Ainda são boas. Assim, o treino classificatório pra um grande emprego de Fórmula 1 ainda é mais emocionante. Não podemos... Deixa eu ver a pergunta. O que que te incomodou? O cheiro de merda na testa? Não. O cabelo, um pouquinho. É, eu achei. É sério. Não, os caras vão me falar, pô. Não, pode falar. O cabelo sujou, mas sujou o seu cabelo? Não, não, o dela, pô. Ah, é que não tem que colocar o negócio lá, a boca. Sei. Tinha o cabelo lá. Aí ficou o cabelo lá. É. Ah, cara, tirando isso, assim, a sensação de toda hora parece que vai fazer xixi, assim. É mesmo, você tem medo que saia xixi. Tirando isso... De boa. É que você não tem o azar que eu tenho. Qual, cara? Porque quando eu vou fazer o oral, por causa do queixo, o meu queixo fica com cheiro de cu. E aquela história que você conta que teve um problema e tal? Mano, eu não vou ficar fazendo meu show aqui, eu não vou fazer. Quem quiser falar, paga e faça o show, porra. O cara quer que eu faça meu show aqui. Quanto tá? Tá 12 reais a entrada lá. Ô, que vocês sabem da gente transmitir o jogo um pouquinho? Vamos lá. Vamos pro... Os caras perguntaram e eu falei. É. Os caras perguntaram e eu falei. O que vocês sabem da gente?